Esta árvore é conhecida popularmente como abricó de macaco, castanha de macaco, cuia de macaco e também árvore bola de canhão devido a característica de seus frutos e lembrar este artefato. Ela é originária da floresta amazônica e habita margens inundáveis de rios. Seu porte é variado, podendo ir de 8 metros e alcançar até 35 metros de altura, principalmente em meio florestal. O tronco é de 30 a 50 centímetros de diâmetro. Suas flores são muito belas e perfumadas. Elas surgem por todo o tronco em longos cachos, contém 6 pétalas de consistência carnosa e coloração em tons de vermelho. Surgem mais intensamente na primavera e no verão. E assim como as flores, os seus frutos também são muito ornamentais. São grandes cápsulas globosas de cor marrom, pesando aproximadamente 3 quilos e 20 centímetros de diâmetro. A polpa é gelatinosa de cor creme e, após o fruto aberto, ela vai se tornando azulada. É de forte odor e sabor desagradável. Seus frutos e sementes servem de alimento para a fauna silvestre. Cada fruto pode conter até 300 sementes. E os frutos desprovidos da polpa são muito utilizados como utensílios domésticos por comunidades tradicionais da região amazônica. Esta árvore tem característica decidua, ou seja, perde totalmente suas folhas em determinada época do ano. A polpa é a polpa é a polpa é a polpa. A polpa é a polpa é a polpa.